É Pobonete! É mais um do repertório atualizado do Sérgio Guarau, hein? Ô, Juazeiro da Bahia. Ah, o parque é estourado aqui, hein? Hein? Meu parceiro de Juazeiro da Bahia. Cadê o menino? Cadê o Juazeiro? Juazeiro de gravações. Turminho. Não, papai. Tô vindo de lá agora. L. Elkos. Lívia. Isso. Oxe, Renata. Tô vindo de lá agora. Para o sucesso, vai. Hoje eu tô no CD, né, velho? Meu time, velho. Chega o fim de semana. Vai lá na posição, vai na sacada. Sendo na frente do palidão. Elas gostam de dizer-tinha. Adoro aceitar. Torna tua gostosa. Torna tua foda, cara. Xenata. Torna tua foda, cara. Boa na vida. Video. Sérgio aqui é bravo, e é para a somada Sérgio aqui é bravo, e é para a somada Toma novinha, toma tá fora cara E cara é leva Toma novinha, toma tá fora cara E vai fazer a posição É com o peixe para lá, e é para a somada Toma novinha, toma tá fora Impressão é essa, hein? Coloca a sua mensagem para a somada Doutora Murilo do Maracujá Estou vendo a TG Sérgio, taramba Ai, ai, ai Chega o que me segura, vai jogar a potição A raçura da cena Na frente do tarizão É com o que me segura